Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A história do PSD é indissociável da sua ligação ao poder local, assente no protagonista e no protagonismo dos seus autarcas e na importância que se sempre deu às autarquias. Os cidadãos e as empresas reconhecem o seu papel de administração de proximidade e têm uma relação direta e cotidiana com a atividade das autarquias locais. A emergência de saúde pública, ocasionada pela doença Covid-19, constitui uma calamidade pública que exigiu medidas excepcionais da administração local e deveria, como tal, ter tido respostas excepcionais por parte do Governo. O poder autárquico é, porventura, uma das maiores conquistas do Portugal democrático, sempre assente e sempre presente ao serviço da população, em especial quando os outros poderes falham ou estão ausentes dos territórios. A ação dos autarcas neste contexto de emergência de saúde pública foi e continua a ser e a ter um trabalho notável e imprescindível, quer em termos de apoio, quer de empenho e proximidade, multiplicando-se em esforços e soluções, mobilizando meios, recursos e organização. O seu contributo na reação à situação epidémica e na mitigação dos seus impactos sociais e económicos é inquestionável e tem sido evidenciado praticamente por todas as forças políticas. O Governo, como lhe compete, tomou medidas extraordinárias e de caráter urgente, dirigidas às autarquias para resolver a sua situação pandémica, materializadas em vários diplomas que foram alvo de sucessivos aperfeiçoamentos. Medidas que neste Orçamento de Estado são prorrogadas até 31 de dezembro de 2021, através de autorização legislativa. Só que a maioria dessa legislação direcionada às autarquias apenas se cinge a um conjunto de diplomas que procedem a um mero ajustamento das medidas necessárias à adaptação da administração local às atuais circunstâncias, para viabilizar o seu adequado funcionamento, sem qualquer indicação de valores ou concretização de medidas excepcionais aplicáveis às autarquias locais e entidades intermunicipais, o que contraria o discurso do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e da Sra. Ministra Alexandra Leitão relativamente ao papel das entidades no combate a esta pandemia. Este Orçamento de Estado não traz medidas que contribuam para um efetivo e necessário apoio à liquidez das autarquias e para atenuar o enorme esforço financeiro que as mesmas incorreram para responder à situação que vivemos. Por isso, não nos surpreendeu ontem, no dia em que o Orçamento de Estado começou a ser discutido na Generalidade neste plenário, que o Conselho-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses tivesse aprovado por unanimidade uma resolução relativa à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021 concordando com o parecer desfavorável proposto pelo Conselho Diretivo da Associação. A ANP considera que é fundamental que o Orçamento de Estado inclua os meios que permitem que os municípios sejam ressarcidos das despesas que estão a suportar no âmbito da Covid-19 para evitar que os municípios sejam colocados numa situação de déficit orçamental. O Orçamento de Estado 2021 não pode colocar em causa o enorme esforço de estabilização financeira que tem sido feita na generalidade dos municípios. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, a proposta do Orçamento de Estado para 2021 é uma proposta que revela o incumprimento de vários preceitos legais relacionados com as autarquias, quer no que respeita à lei das finanças locais, quer no que respeita ao processo de descentralização. Por isso, pergunto, em matéria de Fundo Social Municipal, verifica-se a não observância das regras de cálculo, apesar do Orçamento de Estado 2020 determinar a constituição de um grupo de trabalho para suportar os montantes relativos ao Fundo Social Municipal até ao terceiro trimestre de 2020, de modo a que o mesmo possa já estar refletido na transferência a realizar no Orçamento de Estado de 2021, pergunto, porquê é que o valor expresso na proposta do Orçamento para 2021 representa o mesmo valor que 2015, ou seja, igual ao de 2020 e inferior ao de 2019. Esta questão é tão mais importante em contexto da situação que se vive, dado que este fundo tem finalidade social, nomeadamente para apoios sociais na educação e apoios para despesa no âmbito do Covid-19. Em relação ao financiamento da descentralização, continua a não ser inscrita a previsão dos montantes globais envolvidos no Fundo de Financiamento de Descentralização e dos montantes discriminados que caberão a cada município que já aceitou as competências. Verificam-se dois pesos e duas medidas. Por um lado, consta na proposta do Orçamento de Estado de 2021 o montante das transferências de verbas para financiar novas competências nas freguesias discriminadas por conselhos e por freguesias. O mesmo não acontece nos municípios, nem aparece no Orçamento Global, nem aparece discriminado por município. E não posso terminar, Sr. Presidente, sem realçar que as autraquias estão na linha da frente do esforço coletivo para debelar os desvastos e efeitos desta crise desencadeada pela pandemia é um facto, não é passível, de ser ignorado. Também não podem ser ignorados, termino já, Sr. Presidente, as nefastas consequências que esta pandemia e o facto deste Orçamento de Estado, o que pode provocar na gestão das autarquias, seja a curto, médio ou longo prazo. Se também os autarquias portugueses manifestaram de forma desfavorável ao Orçamento de Estado para 2021, mais um argumento, entre tantos outros apresentados, para o PSD votar contra este Orçamento de Estado. Mas, no mínimo, os autarquias merecem mais do Governo. Muito obrigada.